A Globo exibe o filme Parasita, no domingo maior, na madrugada deste domingo, 3, para segunda-feira, 4, às 0h30, horário de Brasília. Toda a família de Quita é que está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Por obra do acaso, ele começa a dar aulas de inglês para uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano, para se infiltrar também na abastada família, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social cobram o seu preço.